Meu nome é Eliane Aparecida dos Santos, eu tenho 31 anos. Meu nome é Renata Petisco, eu tenho 24 anos. Meu nome é Felipe Barbosa Neto, eu tenho 30 anos. No começo é sempre estranho e difícil de lidar com isso, mas no dia a dia a gente percebe que está mais cansado do que o normal, fica mais ofegante para fazer algumas atividades. Em seis meses de idade minha mãe viu que eu aparentava a diferença, não se alimentava, palidez. O meu já foi logo em seguida, já faz 30 anos que eu faço o acompanhamento. Mas no começo foi bem difícil para conseguir doador de sangue, porque na época ninguém queria doar, tinha medo. Lógico que tem o acompanhamento de remédios, houve uma evolução, mas o processo do sangue em si é extremamente importante, seria 80% do tratamento. E a partir do momento que a gente se torna um pouco dependente dessa bolsa para poder viver, acho que muda um pouco da nossa relação com essa doação, porque faz muita diferença para a vida de quem precisa de uma bolsa de sangue. O rolezinho no Emepar aqui em Curitiba, o evento está no Facebook. É o rolezinho do Emepar. A ideia é reunir um grande número de pessoas. O rolezinho no Emepar já tem mais de mil pessoas confirmadas na página do evento no Facebook. Um rolezinho para doar sangue mobilizou dezenas de curitibãs. Eles marcaram um rolezinho solidário pela internet. Mais de 2.500 pessoas confirmaram a participação nas redes sociais. Doação é muito importante, não só para nós, mas para muitos. Pode ser importante para mim, para você, para um outro colega, e sempre vai ter alguém precisando. É bacana que as pessoas pensem assim na hora de doar. Para mim, faltam palavras, sabe? Para falar o quanto ele significou para mim, sabe? Eu só queria doar, eu só sabia que está fazendo um bem ao próximo. O sangue, ele oxigena, ele dá energia, então é importante que as pessoas tenham essa consciência para que elas saibam que faz muita diferença para quem está recebendo. Inclusive, teve um senhor que veio me conhecer que fazia 23 anos que doava sangue para mim. Você não sabe a emoção que me deu assim, sabe? De saber que desde os 3 anos de idade ele doava sangue para mim. O nome dele é Cislau. E ele segue essa mesma linha de raciocínio, que não pode ficar só no modismo. Ele é um doador fixo, meu. Eu sou grato a ele por isso, assim. Inclusive, eu faço todos os anos uma cartinha de agradecimento aos doadores de sangue, porque é deles que eu estou vivendo, né? Eu falo que eles são meus salvavidas. Porque é a minha vida, né? Eu estou vivendo do sangue deles. Isso é uma prova de amor à vida. Uma prova de amor ao próximo. Assim, é bacana.